Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal, gente, hoje é sexta-feira, agora são 11 e 12, 11 e 13 da manhã, por aí, tá? O que que acontece? Eu comentei no último vlog que hoje, dia 1º de março, é aniversário do meu sogro, né? E aí hoje a gente foi, eu e a Júlia, foi lá na casa dele, né? Ajudar a minha cunhada que estava fazendo faxina, né? A gente foi lá dar uma ajuda, né? Fazer uma faxina na casa, tá? Acabamos de chegar, a gente foi na feira comprar algumas coisas, a minha cunhada foi comprar algumas coisas para fazer para o aniversário, né? Vai ser só a gente mesmo. E aí, eu trouxe algumas coisas para me fazer, que eu vou fazer a batata em conserva e vou fazer salada de vinagrete, sabe? Tipo assim, vinagrete mais ou menos simples, porque a gente não comprou repolho, tá? Eu estava até pensando em dar uma passadinha de novo na feira e comprar repolho para complementar, porque eu só comprei tomate, salsinha e tem cebola aqui em casa, entendeu? Mas eu acho que é bom comprar, como é que fala, meu Deus do céu? Cebola ou repolho, gente, tá? E eu já deixei algumas coisas ali, ó, está ali na mesa, tá? Já deixei aqui, ó, a batata, batatinha não é muita, gente, tá? Falei para ela que não precisava comprar muita, porque é só a gente mesmo, sabe? E aí eu deixei aqui para dar aquela soltadinha na terra, sabe? Na areia. E aí depois, tipo, eu vou pegar, vou lavar bonitinho, tá? E aí aqui tem tomate, aqui tem salsinha, aqui eu passei lá na casa dela, peguei limão, né? Na verdade, gente, esses tomates aqui eu comprei para casa, né? E aí os que ela comprou para fazer a vinagrete ficou na casa dela, entendeu? E aí depois ela vai subir aqui com o meu cunhado e vai trazer para mim fazer, tá? E é isso, porque a gente não vai fazer muita coisa, a gente não, gente, quem está fazendo é o meu cunhado, entendeu? E aí, tipo, eu me ofereci para fazer as coisas, então, assim, é... Salsinha, ela ia mandar para cá, mas eu comprei para mim, eu falei, não precisa que eu comprei para mim. Os tomates a gente comprou para a vinagrete e os que eu comprei, eu comprei para casa, entendeu? E os da vinagrete acabou ficando lá, ela vai trazer depois, tá? E as batatas, quem comprou foi ela, entendeu? Coisas que eles compraram. Só vou ajudar a fazer, tá? Para, tipo, para ajudar, né? E é isso, aí primeiro eu vou dar uma lavadinha aqui, ó, nessa louça, tá? Porque não tem fim, ontem eu lavei, hoje tem de novo, né? Mas é isso, já já o José está chegando, então eu vou adiantando a louça aqui enquanto a piruã não chega, tá bom? Mas é isso, hoje o meu marido está de folga, então, é... É isso, gente, depois eu tenho que ir no mercado também comprar vinagre, porque o vinagre daqui que eu tenho, ó, só tem isso daqui, gente, para fazer... Ela até queria dar o que tinha lá, mas só tinha metade também, ela falou, eu passo no mercado e compro, entendeu? Eu falei assim, ah, não, eu compro lá no mercadinho. Aí quando eu for levar a Júlia, eu passo no mercado rapidinho e compro, tá? É o tempo só de deixar ali, eu sei que teria que ter feito antes, mas hoje é feira, gente. E na feira é muito mais barata as coisas do que no mercado, né? Então, tipo, depois que eu for levar, a hora que eu for levar a Júlia, eu passo rapidinho no mercado e compro o vinagre para... Como é que fala? Para temperar vinagrete, tá bom? Ah, ela comprou orégano também para mim colocar, tá? E é isso, gente, ela pegou se precisava de óleo, mas não precisa, tá? Porque eu tenho um pouquinho aqui e, além do mais, meu marido recebeu sexta esses dias, então, ó, não precisa, tá bom? Mas é isso, gente, eu vou mostrar aqui um pouco da minha sexta-feira para vocês, espero que vocês gostem. Se der, eu gravo um pouquinho lá do meu sogro, tá? Eu cheguei lá e já tinha praticamente ensaboado toda a casa, tá? Aí, a gente só lavou o quintal, tipo, deu uma secada na casa, tipo, eu troquei o lençol da cama, essas coisas assim, tá? Mas, basicamente, quando eu cheguei lá, eu já tinha adiantado tudo. Eu não fui mais cedo porque eu achei que estava muito cedo para ir, sabe? Mas é isso, quando eu cheguei lá, eu já estava adiantado tudo, tá bom? Mas é isso, gente, eu vou começar a lavar a louça aqui para quando o José chegar já ter... Tá meio caminho andado, tá bom? E é isso, não vou mostrar lavando a louça porque no vlog de ontem eu mostrei lavando a louça, tá bom? Então, até já, já. Tchau. 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 Boa, gente. Ó, acabei de picar todo o tomate aqui, tá? E agora, o que que eu vou fazer? É... Eu tenho uma cebola e meia, tá? E aqui eu tenho salsinha, gente, cebolinha. E o que que eu vou fazer? Eu vou triturar naquele trituradorzinho meu. Aqui eu já, ó... Coloquei as batatinhas também. Deixa eu ver como elas estão. Ó, eu acho que já tá bom. Algumas até começou a desmanchar. E ó, que eu nem deixei muito tempo, viu? Porque eu já coloquei com a água um pouquinho já morna, sabe? Mas tem problema. O que tiver muito cozido eu amasso pro José comer, tá? E aí eu vou escorrer ela, gente, tá? Colocar elas aqui pra dar uma escorrida e parar o cozimento. Colocar água fria pra parar o cozimento, sabe? E aí eu vou colocar água aqui pra esfriar mais um pouco, sabe? E aí já já a Letícia e o meu cunhado vão trazer o vinagre e os tomates, né? Que eu cortei os meus. Que eu comprei pra casa. Então, tipo, não faz parte da festa, né? E aí eu vou... Agora... Como é que fala? Pegar esse trituradorzinho aqui, gente, ó... Pra mim triturar a cebola. Sabe? Que eu acho que fica melhor. Porque tem muita gente que não gosta de cebola, né? Seria até melhor triturar os pedaços... Hã? Cebola. Cebola? Cebola faz chorar. Calma aí. E aí... Cortar maior, porque quem não gosta de cebola tiraria, né? Mas eu vou triturar, gente. Pra salsinha triturar bem, sabe? Mas é isso. Quem quiser, não gosta de cebola, não coma a vinagrete, tá? Mas é isso, que eu vou triturar tanto pra vinagrete, quanto pro... Pra temperar aqui também, sabe? A batata. Tá? Mas eu lavei bem, viu, gente? Lavei bem mesmo. Porque se tem uma coisa que eu odeio, é ir comer batata em conserva e dar aquela... Principalmente batata doce também, né? E dar aquela mordidinha na pedra, sabe? Nossa, meu Deus do céu. Parece que vai no juízo. Tá? Mas é isso. Eu vou escorrer aqui rapidinho e... Já volto, tá? Bom, gente, ó. Acabei de fazer a vinagrete, tá? Aqui ainda sobrou um pouco de tempero, que é pra mim colocar na batata em conserva. Tá bom? E é isso. Agora eu vou escorrer a batata em conserva e colocar no pote já pra temperar. Pra ir dando uma pegadinha no gosto, sabe? E esfriando também. Tá bom? E é isso. Bom, gente, ó. Agora eu acabei de fazer a batata em conserva, tá? Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou... Colocar mais vinagre aqui, tá? Coloquei já sal, coloquei orégano, salsinha, cebola, tá? E é isso. Eu não sei se eu coloco alho, tá? Mas eu acho que não. Eu, particularmente, nunca coloquei alho nas minhas batatas, tá? Sempre, tipo, fiz assim mesmo. Cebola... E sempre ficou bom, viu? E a maioria das festas, tipo assim, a maioria das minhas festas, eu sempre fiz batata assim, gente, tá? E juro pra vocês, todas as festas que, às vezes, a gente vai, essas coisas assim, que é próximo, alguém sempre pergunta. Principalmente, tem uns primos do meu marido que fala assim, foi a G que fez, foi a G que fez, foi a G que fez, eu vou comer, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não fica tão ruim assim, não, tá bom? E é isso. Aí agora eu vou deixar na geladeira e aí depois a minha cunhada vai me trazer mais vinagre e aí eu vou colocar mais um pouco, tá bom? Porque o que eu tinha eu gastei, tá? E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, gente, ó, a gente foi no açougue agora, tá? A gente já tá pronto aqui, ó, pra ir lá pro meu sogro. Dona Vila acabou de chegar da escola, tá? Eu já tô pronta, depois eu mostro meu look, ó. A gente comprou salsicha, tá? Eu comprei um repolho, gente, pra ver se eu consigo ainda picar pra colocar na fita grande. Ainda vou tentar, tá? Se meu marido já tá tomando banho, a hora que ele terminar, saia me deu, sabe? E aí, ó, eu peguei frango picado, peguei um peito de frango com osso, tá? Aí, depois eu voltei, peguei um quilo de filé de frango, gente, ó. Vou mostrar aqui, gente, que eu tô corrida, tá? Um quilo de filé de frango. Aí, pegamos também, é... Um quilo de linguiça perdigão, tá? Peguei um quilo de carne moída de segunda, tá? Peguei um quilo de pernil picado. Peguei um quilo... Um quilo, não. Peguei um... É... Afem fatiado, tá? E também peguei, gente, um quilo de bisteca. Tá? Eu peguei a bisteca de lombo, que tem menos osso, sabe? Ó, bisteca, lombo, tá? Mistura aqui praticamente pra semana, tá bom? Aí, aí, que é isso. Até agora eu vou guardar. Eu peguei os potinhos aqui, ó, pra não colocar dentro. Porque depois gruda no fundo do congelador assim, sabe? E é horrível, gente, de tirar, sabe? E aí eu vou colocar nos fotinhos aqui, tá bom? E é isso. Tirar foto aqui. Tá bom? Bom, gente, como vai ser na casa do meu sogro mesmo, tá? Ó, eu lavei o meu cabelo. Eu só dei uma secada mesmo, mais ou menos por cima. Ainda tem umas partes que ainda tá meio enrolado, tá? Pra ser um pozinho na cara. Por causa das minhas manchas que eu tenho aqui, tá, gente? Ó, eu tô com essa blusinha preta, véia de guerra, tá? Tô com esse short aqui que eu nem conto pra... Nem falo pra vocês que um dia ele vai sair andando sozinho, tá? Ai, sem dúvida, e chinelo mesmo, tá, gente? É lá na casa do meu sogro, então, você tá tão arrumado ou não, tá bom? Eu vou guardar essas cargas aqui rapidinho. Eu já dei janta pro José, mostrei aí pra vocês, né? Dando janta pro José. E ele tá nervoso aqui, tá, gente? Eu vou guardar essas coisas aqui rapidinho. Se der, eu corto depois. Se não, vai ser só o que eu fiz mesmo, tá bom? Então, bora lá. Se der, eu corto depois. Se der, eu corto depois. Se der, eu corto depois. Bom, gente, acabamos de chegar, tá? Ai, Senhor, agora são 10h36, 10h33, tá? Não gravei muito lá, gente, porque o quintal, ele não era, tipo, tão claro, sabe? Tinha uma luz, mas não ficou tão claro assim, sabe? E aí, tipo, eu ficava meio com sem graça de tá gravando, sabe? Ai, Senhor. E aí, bateu os parabéns, o primeiro pedaço de bolo foi pro José. Mas o José acabou nem querendo comer, tá? Porque além dele jantar aqui, gente, eu ainda dei comida pra ele lá, ele pediu comida, tá? Eu comi um pedaço de bolo bem depois, tá bom? Bem depois, praticamente todo mundo foi embora. Porque o José queria ficar no chão. Por mais que a gente lavou o quintal, o José, tipo assim, o meu sogro, né? Tipo, às vezes ficava, às vezes pode ter cuspido antes da festa começar, entendeu? E aí, tipo, ele queria ficar no chão, gente. Não queria ficar sentado nas cadeiras, a gente tinha que prender. Tinha que deixar ele nas cadeiras porque ele queria ficar se arrastando no chão, tá? Mas é isso, acabamos de chegar, tá? Ai, Senhor, a Júlia tá lavando os pés ali porque ela tava descalça, sabe? Eu não vou dar, tipo, banho neles numa hora dessa. O José, eu vou molhar em pano e vou passar nele pra tirar, tipo, poeira, essas coisas, sabe? E só, tá? Eu vou colocar o meu celular pra carregar porque ele está descarregado também, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.